Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Marcia Sales do blog Mulher de Vando Sejam todos bem-vindos por aqui E você que passa aqui de vez em quando, assiste meus vídeos, as vezes deixa um like, as vezes deixa um deslike Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma dica Aqui nós trazemos sempre resenhas sinceras Seja de produto recebido, produto comprado, seja de publicidade Sempre as resenhas são sinceras Eu testo os produtos no meu cabelo, na minha pele E digo pra vocês o resultado e se o produto vale a pena o investimento Então, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho E hoje nós vamos falar de lançamento, não é tão recente, né? Lançamento da Inoar, produtos que eu comprei lá na Beauty Fair E eu tô testando aos poucos, porque eu comprei muita coisa Lá tinha uma loja maravilhosa da Inoar E eu acabei comprando, assim, bastante coisa Então, testo um, testo o outro E hoje eu vou falar dessa máscara aqui A máscara 4D, beleza em quatro dimensões Aqui eu acho que não vai dar pra ver Mas é tão bonita, é bem holográfico Mas acho que a luz não vai deixar ver, ó Qual é a promessa desta bonita aqui? Eu vou ler pra vocês tudo que ela promete Olha só, de acordo com a empresa É uma linha que promete ajudar no crescimento capilar Ela tem biotina e arginina Já vou falar pra vocês os componentes Diminui o volume, acaba com frizz Deixa a superfície do cabelo selada Traz hidratação profunda e muito brilho É uma linha indicada para cabelos ressecados, danificados Que necessitem de um tratamento intenso A Inoar está com bastante produtos agora veganos Nenhum componente de origem animal Inclusive essa aqui é liberada no pool Ela não contém nenhum tipo de petrolato de silicone, tá? E é uma máscara muito gostosa de aplicar É uma máscara com uma consistência legal Uma consistência média, tá? Uma consistência mediazinha E é uma máscara boa de enluvar Uma máscara que espalha fácil no cabelo Porém, ela não é aquela máscara que traz No momento que você passa um bom desembaraçamento Ela traz remoliência, mas ela não desmaia o cabelo Não é aquela máscara que deixa o cabelo desmaiado Na hora que você aplica, tá? Mas ela deixa o cabelo bem macio O tempo de ação dela é de 3 minutinhos É uma ação bem rápida E o interessante dela é que no chuveiro Quando você vai enxaguar E você começa a massagear o cabelo Para retirar a máscara Aí sim você sente uma emolência muito maior Um cabelo muito macio Eu estou usando já, acho que pela quinta vez Essa máscara, tanto que minha máscara vocês podem ver Que já está, ó, lá na metade E é uma máscara muito cheirosa Eu abri aqui o cheiro, exalou tudo É um cheiro de perfume de rica, sabe? Muito gostoso Mas assim, gruda no cabelo Mas muito suavemente Nada muito marcante No meu cabelo foi esse o resultado Que deu em todas as vezes que eu usei O cabelo está realmente com volume domado Que é o que eles prometem, olha Está bem domadinho Está um cabelo com brilho Está um cabelo muito macio Solto e leve Eu sinto a leveza da hidratação Eu sinto o cabelo solto Porém ele tem um certo peso Provavelmente devido aos olhos Que mesmo eles tendo um efeito mais hidratante Eles sempre tem um pouco de gordura Um pouco de lipídio Que acaba dando esse pezinho no cabelo Fora os aminoácidos Mas eu vou falar pra vocês da composição Pra vocês entenderem O que é que traz esse efeito aqui no cabelo Bora decifrar essa composição Olha, é uma composiçãozinha bem legal Bem voltada pra hidratação E pra reconstrução Eu diria que essa máscara é hidro-reconstrução Mas assim, é uma reconstrução leve Que não vai te trazer rigidez ao cabelo Olha, pela ordem que vem no potinho É um dos primeiros componentes O óleo de argã Ele revitaliza o cabelo Ele hidrata, diminui frizz Dá brilho e sela as cutículas Nós temos o óleo de girassol Ele diminui frizz E mantém a umidade no fio Quer dizer, além de ele hidratar Ter uma ação condicionante Ele também mantém a umidade dentro do fio E evita Ela contém várias proteínas vegetais Do arroz Do arroz, da aveia, do milho e da soja Eles deixam o fio resistente Repõe massa E alguns deles ajudam a reter mais umidade no fio Também diminui porosidade Contém o óleo de cucui Gente, nunca tinha ouvido falar desse óleo Um óleo com alto poder de hidratação Ele contém arginina e biotina Que são aminoácidos E você sabe que o aminoácido Eles repõem massa capilar Deixa o cabelo resistente A arginina penetra profundamente no fio E recupera a fibra mais interna do cabelo E a biotina repara a espessura Diminui queda e quebra do fio Então vocês podem ver que é uma linha Que vai te repor massa Mas assim, algo bem leve E vai te trazer uma hidratação incrível E realmente, gente É isso que eu sinto no meu cabelo Olha, eu não usei condicionador, tá? Ela é bem... Apesar dela não ser desmaiadora Ela traz um certo condicionamento bom no cabelo E quando você enxava, depois de deixar o tempo de ação De fato, não precisa nem de condicionador Meu cabelo não deu escova Secou natural Olha, as pontinhas estão viradinhas Quando ele fica tudo certinho assim Sem muita ondulação E as pontinhas no lugar Como se eu tivesse feito uma escova É sinal que o meu cabelo está hidratado Porque quando ele está ressecado Ele dá umas onduladas E as pontinhas ficam bem assim, sabe? Meia feinhas Quem já me acompanha há algum tempo Sabe que assim, que a Inuar não é uma marca Que seja a minha favorita da vida Que eu tenha produtos que eu gosto muito Alguns produtos antigos eu testei E não deu muito certo E essas linhas novas estão dando muito certo no meu cabelo Eu testei recentemente também a Blend De óleo com vitamina C E essa aqui também foi espetacular O resultado foi incrível E eu vou deixar aqui em cima Para vocês assistirem o vídeo Então, gente, é isso Inuar arrasando nessas linhas novas Linhas veganas Linhas liberadinhas até no pool E essa realmente cumpre o que promete Cabelo alinhado Sem volume Sem frizz, gente Não tem frizz, tá? O cabelo está zerado de frizz Macio, sedoso Gostoso E nem preciso dar escova nesse cabelo Eu não lembro quanto que eu paguei Mas assim, o preço que eu paguei lá Foi bem abaixo do preço que ela custa Porque ela estava em promoção Mas vocês vão achar aí no site da Inuar Para comprar, tá? Em outros sites E super mega aprovadinha E vocês? Tem algum produto da Inuar que vocês adorem? Já testaram essas linhas novas aqui? Eu estou com mais uma aqui Que logo, logo eu vou trazer resenha para vocês Então, deixa aqui embaixo nos comentários Qual o seu produto preferido da Inuar? Se são os mais antigos, essas versões mais novas Se tem algum que você não gosta Se você gosta Conta tudo para mim, tá? Se você gostou do vídeo Ó, deixa eu mostrar aqui Olha quem está aqui Frederica Está sempre aqui em cima do seu falha E é isso Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma dica Obrigada por ter assistido o vídeo Beijocas no coração Tchau, tchau Até a próxima Fui